A Prefeitura de Campinas lançou hoje o programa de castração animal e o sistema de cadastramento de cães e gatos por meio de microchip. Com essas iniciativas, a administração pretende ter um maior controle sobre a população animal da cidade. Esta organização não governamental adotou no ano passado 1.600 cães e gatos abandonados pelas ruas de Campinas. Apesar de grande, o número está longe de resolver o problema. Campinas tem entre 15 e 20 mil animais em situação de rua, de acordo com a Prefeitura. Para evitar que a quantidade aumente ainda mais, agora todos vão receber microchip e serão castrados. O aparelho faz a leitura dos dados e depois envia as informações para este programa de computador desenvolvido aqui na cidade. Aqui aparece o nome do proprietário, as vacinas tomadas e tudo sobre o bicho de estimação. É um passo muito importante. Primeiro ano de governo foi criado o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que vai trabalhar em conjunto com as entidades, como essa, que nós estamos hoje aqui, e com as clínicas veterinárias. A previsão do programa de castração e de cadastramento dos animais é que a gente faça 20% dos animais ao ano. Os mutirões já começaram em parceria com clínicas veterinárias e ONGs. Apesar da prioridade, neste primeiro momento, ser os animais de rua, o morador que quiser levar o cão ou o gato até a unidade móvel já pode colocar o microchip e integrar o sistema. Quando for encontrado um animal na rua e que ele tiver o chip, ao passar ali o identificador, vai dar quem era, quem tinha a posse daquele animal e que praticou o abandono, que é um crime também. Então, vai também restringir mais essa parte do abandono dos animais. A intenção é cadastrar todos os 200 mil bichos de Campinas em até 5 anos. Nesta etapa, foram investidos 400 mil reais. O dinheiro vem do fundo do meio ambiente. Agora é hora de falar do esporte, o futebol, aqui no Bande Cidade, com o Carlos Batista. Boa noite. Duas das melhores campanhas do Campeonato Paulista se enfrentam amanhã. Ponte Preta pega o Mojimirim no estádio Romildão, em Mojimirim. A ponte terá três mudanças com relação à equipe que venceu o Red Bull na semana passada. No gol, Matheus sentiu uma lesão e dá lugar a João Carlos. Rodrigo Biro volta de suspensão e reassume a lateral esquerda. A única dúvida do técnico Guto Ferreira está em quem vai vestir a camisa 10 alvinegra. Com Renato Cajá suspenso pelo terceiro amarelo, o comandante tem algumas opções no meio campo. Tomás e Adrianinho são especialistas na posição para substituir o meia. Mas o volante Josimar corre por fora nesta disputa. Quem vencer confirma o melhor desempenho do interior e ganha motivação para chegar ainda mais longe no estadual. E o Guarani também entra em campo amanhã pela Série A2. O time do técnico Marcelo Veiga vai até Ribeirão Preto enfrentar o time do comercial. Sobraram as broncas e pausas no último coletivo antes da partida em Ribeirão Preto. Até o zagueiro Rafael Caldeira, que ainda se recupera de uma pancada na costela, pagou flexão durante o treino. Quem fez tudo direitinho do jeito que Veiga pediu foi fumar gale. O camisa 10 deve ser peça fundamental para buscar pontos fora de casa. Isso porque o comandante quer um time compactado na defesa e que saia rápido em contra-ataque. Serão três mudanças na equipe. Como Nunes e Cris estão suspensos, Preto Costa entra na defesa e Luiz Ricardo estreia com a camisa alviverde. A outra alteração será por opção do treinador. Thiago Christian retorna ao banco de reservas e Fernandinho volta à equipe. O 15 de Piracicaba entra em campo daqui a pouco pelo Paulistão. Vamos acompanhar os jogos dos times da região. O Red Bull quer por fim ao jejum de três jogos sem vitórias e recebe o Aldax do Moisés Lucarelli. O Toro Louco está com oito pontos no grupo A e só a vitória interessa. Se ainda quiser continuar sonhando com a classificação para a próxima fase. A partida será às sete e meia da noite. Quem também entra em campo às sete e meia desta sexta-feira é o 15 de Piracicaba. Munhoquim vai até Marília enfrentar o Maki em busca de dar sequência na recuperação. O time de Piracicaba venceu a última partida contra o Botafogo. Saiu da zona de rebaixamento e entrou na zona de classificação do grupo D com seis pontos. No sábado, o Ituano recebe o Rio Claro no Novelli Júnior às quatro da tarde. Tanto o Galo de Itu quanto o Galo Azul vêm de empate na última rodada e não podem mais perder pontos se quiserem se classificar. O Bragantino nessa draga toda vai ter missão muito difícil também no sábado. O Massa Bruta vai até a capital enfrentar o Palmeiras para sair da zona de rebaixamento. Em sete jogos, o Braga só venceu um e perdeu seis partidas. O duelo será às seis e meia da noite. Ainda no sábado, o Capivariano vai até Lins enfrentar o Linense no duelo dos desesperados. As duas equipes têm seis pontos e flertam com a zona de rebaixamento. A partida será às nove da noite. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, o Rio Branco enfrenta o Novo Horizontino em busca de recuperação. O Tigre perdeu o Clássico contra o União na última rodada, mas precisa mostrar que ainda está firme e forte para a disputa pelo acesso. O Rio Branco ocupa a quinta colocação com 13 pontos, apenas um abaixo do G4. E a União parece que embalou duas vitórias seguidas, sendo uma delas o derby. Assim, o Leão da 13 chegou a 12 pontos e tem chances reais de terminar a rodada dentro do G4. Mas para isso, vai ter que vencer o Monte Azul fora de casa. A partida será às três horas da tarde, no domingo. E o time masculino de vôlei de Campinas segue a todo vapor para a estreia nos playoffs da Superliga masculina na segunda-feira contra o Minas. A fase classificatória da Superliga já é passada. Prestes a começar a disputa dos playoffs decisivos, o time de vôlei de Campinas quer que o presente seja melhor do que a reta final do segundo turno. A equipe teve um ótimo início de nacional, mas perdeu três jogadores importantes por lesão. Os opostos Wallace e Michael e o líbero Alain. Aí, não teve como manter o bom ritmo. Campinas e Minas já se enfrentaram três vezes nesta temporada. Foram dois encontros na Superliga e um pela Copa Brasil. No saldo, vantagem para a equipe de Alexandre Stanzioni, que venceu duas vezes. Agora vem o tirateima final. Quem levar a melhor nos três jogos dos playoffs segue vivo na principal competição de vôlei do país. O primeiro confronto entre Minas e Campinas pelos playoffs da Superliga está marcado para esta segunda-feira, às 18h30, em Belo Horizonte. E estas foram as informações de hoje. Na segunda-feira tem mais deste mesmo horário aqui na tela da Band. Boa noite para você. Em instantes, mulheres são homenageadas em Campinas. Em instantes, mulheres são homenageadas em Campinas. Isso aí é um velho. Le inferno é um velho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.